oi oi galera eita chega chega mais um pouco porque temos enquete mega atualizadíssimo aqui para vocês Ok gente então já vai se inscrevendo aí e deixando-se né com as notificações ativo e vem comigo aqui galera para essa enquete mega atualizadíssimo se não se inscreveu agora é a hora de você se inscrever Ok tá aqui na tela vamos rapidão para o giro de enquete Nessa enquete parcial aqui galera Vamos ver aqui Como estão os 10 paioleiros Temos Eric Ricard com 25,59% Chayang com 17,47% 15,31% Cesar Black 12,71% Nádia Pessoa Igor Freitas com 7,86% Nádia Pessoa Tavares com 7,8% Com 5,12% Sol do deboche Luminara Lua com 4,69% E temos aqui Alicia X com 3,67% E JP galera Venância está com 0,49% Galera JP está lá na faixa Longe galera Para entrar no confinamento É por isso que ele está meio recanteado Meio que tristezinho dentro do paio Porque ele já sabe que não vai entrar Não vai entrar né galera A Lumina Aleluia Parece que não vai dar aleluia Dentro da sede não Porque Né galera Ela está com apenas com 4,69% Quem está entrando aqui no confinamento Gente vale dizer que é O Eric Ricard Cheyenne Cesar Black E Nádia Pessoa O que já é de se esperar né Temos aí O Eric Ricard O Cheyenne A Nádia Pessoa E o Cesar Black Né galera Então Esse time aí está bacana Está bastante Está ótimo aí Para subir Lá para a sede Ok Então Vamos colocar esses 4 aí Gente Eu acredito que seja Um bom time aí O Eric Ricard Né É um nome de peso aí Um cara que pode causar No confinamento A Nádia Pessoa Nem se fala Galera Cesar Black Chorão Mas também Dá entretenimento Né galera Dá entretenimento aí E o Cheyenne Você sabe como ele é Né Se pisar no calo Ele vai explodir Com toda certeza Então Tenta o caldeirão Para não explodir A água fervendo Para cima Ok Valeu Até a próxima Tchau